E olha um jovem de... Vem comigo, vem comigo aqui. Um jovem de 18 anos foi morto dentro de um carro com cerca de 40 tiros na cidade de Ubiratã. Vamos ver as informações. Igor Kramer, antes de mais nada, meu irmão, uma ótima semana pra nós, excelente segunda-feira. Você tem os detalhes também dessa ocorrência? E um crime brutal registrado em Ubiratã foi na Avenida Brasil que aconteceu esse homicídio. Na noite de sábado, César Araújo, apenas 18 anos de idade, foi atingido por mais de 40 disparos de arma de fogo. Ele estava dentro do próprio veículo quando foi surpreendido pelos atiradores, que também estavam em um carro. E depois de atirar contra a vítima, fugiram seguindo o rumo ignorado. Equipes do SAMU foram até o local, mas nada mais pôde ser feito. César Araújo já estava sem vida. A polícia fez buscas pela região, mas não encontrou suspeitos. Horas depois, um veículo celta foi encontrado, abandonado às margens da BR-369, ali em Ubiratã mesmo, próximo a uma propriedade rural. Um veículo celta que foi destruído pelo fogo. Ele foi incendiado. A polícia não descarta a possibilidade que este celta tenha sido usado pelos atiradores para cometer o homicídio. Agora a investigação vai ser em cima deste veículo para confirmar essa informação. E claro, a polícia vai trabalhar também na investigação para identificar e prender os assassinos. Nader? Tá certo. Igor Kramer já já de volta trazendo outras informações para a gente aqui na tela do Cidade Alerta.